Oi Oi hoje eu vou preparar um pudim que não vai ao forno não vai no banho-maria o pudim fácil que é o pudim de geladeira rápido fácil vocês vão fazer esse pudim ou essa sobremesa como vocês escolherem que for melhor mas eu acho que uma bela sobremesa eu vou fazer com um abacate eu vou colocar dois abacate médios vai ser fácil rápido você tem um liquidificador bateu tá pronto né eu vou colocar dois abacate médio uma caixinha de leite condensado E aí e a mesma medida de leite e três gelatina vou colocar uma de limão e duas abacaxi E aí E aí e viu como é fácil e rápido para ter uma sobremesa ó e supimpa aí rapidinho agora é só bater e já já tá pronto e já empati já está prontinho pudim ó e que cor bonita rapidinho faz ó uma sobremesa daquelas não vai gastar gás gás também tá um pouquinho caro né tá um absurdo agora eu vou colocar na forminha é só passa uma aguinha ou passa um pouquinho de óleo nela para não mudar para a gente E aí eu vou terminar de arrumar aqui direitinho já mostro para você tá E aí e olha como ficou pudim ó agora vai para geladeira e como que ficou lindo agora vai para a geladeira e eu a demora dessa sobremesa desse pudim a geladeira tá aqui já tá prontinho para geladeira quando tiver pronto aí eu mostro para vocês e fez uma individual assim pequenininho ó e fica bonitinha também né lindinho agora vai para geladeira quando tiver pronto eu mostro o resultado final eu vou mostrar para vocês tá E aí e o pudim de abacate já ficou pronto gente ó como ele ficou ó tá bem cremosão mesmo se vocês quiserem colocar gelatina em color vocês colocam aí você tem que ver pelo tamanho do abacate se vai dois pacotinho da gelatina em color ou se o abacate for grande vocês vão ter que usar três aí vocês vê pelo tamanho da abacate para vocês poder fazer o pudim tá olha como ele tá bem cremosão vou ver aqui como é que fica aqui né e vamos ver por dentro como tá e ele tá bem cremoso e olha que delícia de pudim ó e olha como ele é bem cremoso ó por causa do abacate ele fica bem mais cremoso e agora vocês quiser colocar gelatina em color vocês coloca que vai ficar só o sabor do abacate bem consistente tá olha como que fica bem cremoso e olha por dentro é top né e vamos dar uma experimentada né delícia nesse pudim uma maravilha de gostoso bem cremoso mesmo parece que tá comendo um sorvete sorvete de abacate tão gostoso que ele tá espero que você tenha gostado desse pudim de abacate se inscreva se inscreva compartilha ativa o sininho e até o próximo vídeo tchau tchau